Mais do que um trabalhador e empreendedor, professor Walter Paulo Santiago é um exemplo de vida. Um homem visionário que fez da educação sua ferramenta para construir um futuro de sucesso para si e para os outros. Natural de Goiânia nasceu em 2 de outubro de 1941. Buscando oportunidades melhores, seus pais foram para a cidade de Rio Verde. Voltou à terra natal juntamente com sua mãe ainda na infância, que foi exatamente aos 10 anos de idade que teve sua primeira oportunidade de trabalho. Eu, como vendedor de jornais barulhento da época, fazia um escândalo, me dão, mataram, prenderam, e com isso eu vendia bastante jornais. Era difícil chegar na porta do mercado para vender jornais, lugar que mais vendia, já tinha bastante gente. Mas levando em conta o barulho, o dinamismozinho de criança, fui chegando, chegando, até que um dia eu me tornei dono da entrada no mercado central. Isso quer dizer, eu vendia bastante. Mas o pouco que ganhava vendendo jornal não era suficiente para ajudar sua mãe, que trabalhava como doméstica, nas despesas de casa. Ficou muito difícil em Goiânia, eu fui para a roça juntamente com ela, só nós dois também, eu era muito pequeno, muito criança, não dava como fazer o serviço normal de um homem, e em olaria eu comecei a tirar água. Então, eu tirava água para o pessoal e fui crescendo dentro do sistema oleiro, e quando eu saí eu já estava cortando tijolos. Então, eu trabalhei em olaria durante muitos e muitos anos. Foi aos 17 anos de idade que o professor Walter voltou a morar em Goiânia. Eu comecei a estudar em Goiânia, já adulto, já com 17 anos de idade, quando eu comecei a estudar ainda na Castilha, ainda no primário. Passava vergonha, às vezes roubava até uma namoradinha, quando ela via que eu estava com a Castilha da mão, nem me cumprimentava mais, mas a vida continua. Fui trabalhar de servente pedreiro. Naquele tempo não tinha carrinho, não tinha meios de... O peso era carregado mesmo em latas. Pegava um pauzinho e ficava a página na parede. Eu passava com a lata pesada, com a lata pesada no ombro de massa, colocava para o pedreiro, na volta eu lia umas frases. E assim, de todas as matérias. Passo a passo, o professor Walter pôde comemorar sua primeira grande vitória, a conclusão do ensino médio. De imediato abriu um escritório de contabilidade. Acabei de aprender já fazendo contabilidade. Teve um concurso na Universidade Federal, um concurso para fazer outro tipo de trabalho, e eu passei, já fui direto lotado na contabilidade da universidade. O trabalho na Universidade Federal de Goiás foi apenas o primeiro passo para seus futuros projetos. Trabalhando na universidade, os trocadinhos que sobravam de lá, da economia, foi quando eu comprei lotes, esses lotes a prestações, fui construindo o prédio. Nós começamos realmente o primário e o ensino médio também. E com uma visão empreendedora, foi o primeiro a levar para o interior goiano o ensino superior. Criamos a faculdade e vimos que aquele pessoal que ia estudar no interior, que moravam lá, que estudavam lá, na sua cidade, ficavam. Não vinha para Goiânia. Fui eu que consegui abrir a primeira faculdade no interior, partimos para a segunda, terceira, quarta, todas no interior. Paralelo ao trabalho, o professor Walter Paulo também deu continuidade aos estudos. Formei em 1975, em Direito, pela Universidade Federal. Além da educação, o professor Walter também tem outra paixão, que vem desde a infância. Eu tinha uma pílidozinha quando eu tinha 10 anos de idade, que eu não gostava de lembrar não, porque quando faltava um ex, gritava, ah, põe um gostinho. Então, porque eu era ruim de bola, além de ser meio gostinho, eu era ruim de bola. Eu tive de administrar o futebol e criei muitos times de futebol, cada setor tinha um time de futebol. Foi a época, sem vaidade nenhuma, foi a época que Goiânia teve o futebol varzeano, o futebol amador, mas influente. Se dentro de campo as coisas não corriam muito bem, na organização do futebol, a história era outra. Em 1986, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui considerado como o melhor diretor de esportes do estado de Goiás. Os jornais publicaram, a festa publicou, me deram o título. Com o tempo, o professor Walter também passou a organizar e praticar corridas de rua. Eu, com meus funcionários, nós marcávamos. Nos sábados, a gente fazia Goiânia Trindade, melhor, a Trindade Goiânia. Chegava cansado, cansado e tal. E com o tempo, não, já não era mais nada para a gente fazer isso, era semanalmente. O Karatê começou a fazer parte de sua vida em 1982. Estou lá até hoje, já ganhei títulos, um esporte muito bom. O esporte ainda trouxe outras alegrias a professor Walter. Carregar a tocha olímpica em 2007 foi uma delas. A distância não foi muito grande, a distância. Eu gostaria que fosse pelo menos uns 50 quilômetros. Deu uma alegria eterna. Eu estou, até hoje eu me sinto satisfeito, honrado. Outras conquistas preciosas foram as amizades. Há mais de 30 anos, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Walter aqui no tatame. Ele é o aluno mais assíduo que tem aqui na academia. Ele tem a chave da academia. Ele chega por volta de 4, 4h30 da manhã. Limpa o tatame de uma humildade de causar realmente inveja em qualquer um de nós. Limpa o tatame. Eu chego aqui, a academia já está limpa. O tatame já está cuidado, já está pronto para iniciar a aula. Falar sobre o professor Walter Paulo, é difícil colocar uma palavra precisa, que são muitas. Primeiro que ele é um dos maiores incentivadores do esporte. Ele está nas corridas, no karatê. Ele é um paizão. Um dos grandes motivadores. Ele liga para a gente preocupado com a saúde. Muitas e muitas vezes fala, chega, eu vou parar. Não, de jamais, vamos embora. É uma pessoa que quando um falta aqui na academia, ele liga, preocupado com o que está acontecendo. Convivo com ele e vejo o esforço dele nessa da gente participar, melhorar a atividade física nossa. Além de desportista, um homem determinado e empreendedor, professor Walter tem outro lado. O pai, Walter Paulo, que apesar de muito trabalho, nunca abriu mão de estar ao lado dos filhos. Ele não nos abandona, ele passa todo dia na porta da minha casa, me pega, traz para a academia. Além do orgulho, um herói, um herói que... O maior, o maior dos heróis, sem dúvida nenhuma. Além de um bom pai, é um companheiro amigo. Desde pequeno, eu acompanhei ele no esporte, no karatê, nas corridas de rua. Um exemplo de pai, de empresário, atleta, é um exemplo para mim. O jeito simples, humilde, amigo e companheiro do professor Walter Paulo conquistou não somente os filhos, mas todos os familiares, amigos e colegas de trabalho. Ele é tudo, ele ajuda a gente até que ele nem conhece, né? E a minha mãe é muito feliz com ele, a família toda do Rio de Janeiro é feliz por saber que eu terminei o meu curso superior em Goiás, que eu não tinha. Cheguei aqui com menos, eu cheguei com a sexta série, porque eu era muito esportivo, então eu não ligava muito para estudar. O Walter é uma daquelas raras pessoas que não está presa nos dias atuais. Ele consegue enxergar o futuro, por isso ele se arrisca tanto e tem tanto sucesso no mundo empresarial. O professor Walter, para mim, e eu que tenho uma relação com muitos educadores, com muitos professores, é exemplo, é sinônimo de sabedoria, de conhecimento, e eu tomo ele sempre como exemplo, nas minhas atitudes, me espelho muito nele, nas minhas ações, sem dúvida nenhuma. A Padrão foi a faculdade que mais cresceu no Centro-Oeste nos últimos anos, não só em termos de estrutura física, mas em número de alunos, de bolsas, ProUni, FIES, OVG. Então, se há a democratização do ensino superior, se houve realmente e há nos últimos 10, 12 anos, a faculdade padrão, a história fez parte desse processo. Companheirismo e solidariedade que ele tem junto aos alunos, professores, enfim, o corpo docente e discente da faculdade. Ele tem facilitado o acesso de toda a população, de todo aquele que tem vontade de estudar. Tem as bolsas vinculadas às outras, da OVG, bolsa do FIES, do ProUni, mas hoje a faculdade proporciona ao aluno essa possibilidade de entrar e por aqui mesmo, pelo próprio financiamento da faculdade, permitir com que ele tenha um acesso facilitado. Ele é uma pessoa muito humana, uma pessoa muito respeitadora, que está sempre preocupado com o próximo, ajuda várias pessoas, ele não mede esforço mesmo. Uma pessoa extremamente humana, que sempre procura ajudar as outras pessoas e vai sempre em busca dos seus objetivos. Foi um dos pioneiros dessas instituições superiores no Estado de Goiás e vem conquistando seu espaço cada vez mais e mais. Sem sombra de dúvidas, professor Walter Paulo Santiago é um verdadeiro exemplo de vida. Prova disso foi a comenda Pedro Ludovico Teixeira, que ele recebeu em 2006, mas para ele ainda há muito a se fazer. Continuo com bons objetivos, com ideias de tentar fazer alguma coisa que fica para a história, que fica para a população. escola a gente sabe que foi uma coisa boa, mas quem sabe a gente dá conta de fazer uma coisa melhor que vai ficar para essa população, para essa juventude.